Mairinho, está? Volta amanhã, homem. Já fechamos o expediente hoje, viu? Ô, não fechamos não, senhor! Esse aí não sabe o que diz? Ele não gosta de trabalhar ou não. A casa é sua. Sente-se. Fique à vontade. Pepeu! Pepeu! Qual o serviço? Pensa na família? Adivinhação de futuro? Pessoa desaparecida? Na verdade, eu estou aqui atrás de uma pessoa. É comigo mesmo. Traga a pessoa amada de volta em três dias, no máximo. Eu estou atrás da preta. Você é o Paco? Sim, sou eu. Ô, homem, por que você não disse antes? A mãe vem tudo aí, vó. É melhor você ficar, brother. A mãe não vai dar conta do sumiço e nós dois juntos. De jeito nenhum. De quem foi a ideia da viagem? Minha. Então, eu vou com você. Aonde é que vocês pensam que vão? Tá partindo, mãe. Vocês estão partindo, meu coração? A mãe não merece isso. A mãe não merece isso. Vocês são uns insensíveis. Esse barco não vai zarpar porque eu não quero, entenderam? Vai zarpar sim, senhora. A gente volta logo, mãe. Poxa, não dá isso aqui. Vocês, por favor, vão embora se passarem por cima do meu cadáver. Apolo. Onde é que você vai? Apolo! Apolo, volta aqui! O que você está fazendo, mãe? Depois eu te compro outro barco. Mas me ajudem aqui! Claro, mamut. Vocês são todos loucos! Quem dá a última palavra aqui sou eu! Polícia! 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 Você é meu filho! Polícia! Polícia! Voltem pra cá, meus filhotes. Não me deixem. Preta! Vem comigo! Que isso, menino? Você não cumprimenta os outros mais, não? Oh, desculpa, dona Elita. Oi! É que eu tenho que mostrar uma coisa muito importante pra Preta. Fistão de vida ou morte. O que houve, Alinho? Coisa minha. Vem comigo! Fica aí. Ai, se você é minha amiga, vem comigo agora. Preta, volta aqui! Onde é que você vai, garota? Voltem pra cá, meus filhotes. Não me deixem. A mamãe ama vocês. A mamãe... A gente já volta, mãe. A gente adora uma música. A mamãe ama vocês. A mamãe ama as coisas que fixedem. Vamos lá. Namãe a blusa. É umagle da china. Paiva, moça. Savelmente, o queira mais conhecida. Abaim, você me forestします. Amém! Ém... É, é. Árbala que esse tanto frugueils ông. Manda, Kaique, faça suas malas correndo que a Rússia está indo para o Maranhão. Vindo fazer o que no Maranhão, posso saber? Espionar o Paco. Não acredito que você esteja me pedindo isso, Paula. Para você é tudo fácil, não é? Não, você fica aqui fazendo as suas fotos e quem tem que gramar sou eu. Está na hora de você me dar uma mão. Não estou entendendo nada, Elinho. Por que você está me trazendo logo aqui? Você já vai entender, Preta. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o brilho do olhar que não sofri. Só o que me cega, o que me faz infeliz, é o que me faz infeliz. Só o que me cega.